Oi pessoal, olha aqui na Graça Religiosa, acabou de chegar mais novidades. Olha a grande variedade que chegou de jogos, de quebra-cabeça, de tabuleiros. Jogos religiosos para crianças, com qualidade de presente, como lembrança. E eles vão adorar esses presentes. Venham, Graça Religiosa, Ladeira Porto Geral, Centro Sele, Esquina com a 25 de março. Venham, 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 aguardam a visita de vocês, hein? Venham, 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 aguardam a visita de vocês.